É hoje que eu vou dar banho na raça mais pedida aqui nos comentários Vira lata caramelo Um não, dois Rabo comprido pra dar lambada na perna dos outros Canelinha fina Corpinho esguio Orelhomar pra cada lado Olhos delineados E claro, o pelo caramelo Essa é a Lolita, ela veio seguindo o taxidog E acabou no quintal lá de casa Esse é o Lolo, ele viu que a tática da Lolita deu certo Aproveitou e fez igual Esse casal de oportunistas não tem subpelo Então no frio eles sentem muito frio E no calor eles sentem muito calor Fica com essa lingona pra fora Sempre que você for dar banho no vira lata Procure produtos com anti-odor na fórmula Porque o vira lata tem um cheirinho que é só deles O pelo começa de uma cor na raiz E vai até a ponta caramelo É muito interessante A Lolita é fitness O Lolo já é gordinho Os dois não gostam de tomar banho E ele fica com essa cara de coitado E a Lolita treme muito Na volta pra casa eles não negam as origens Volta pra casa brigando em tudo que é portão que tem a cachorro Quem vai virar lata agora? Eu acabei de sair do pet shop, seu bobo Duvido você não ter nenhum aí na esquina da sua casa Eu acabei de sair do pz E aí